Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, esse vídeo hoje sendo gravado ao vivasso na twitch.tv barra diário planilata junto com essas pessoas maravilhosas, quase 200 pessoas maravilhosas assistindo o Magic Showcase 2021. Que que é isso, Thiago? Nada mais, nada menos do que a apresentação do que vem por aí no ano do Magic, tanto pro final desse ano quanto pro começo do ano que vem. A gente vai falar sobre tudo que foi dito, lançado e vamos analisar essas questões, obviamente eu vou dar minha opinião sobre tudo. A princípio já posso começar falando porque eu estou muito hypado, muito hypado e vocês vão entender porquê, beleza? Ó, a galera aqui no chat tá mandando mensagem pra vocês quiserem ler o que eles estão falando, cola aqui. Eu tô aqui no Twitter da Wizards Magic BR, o canal oficial de informações de Magic aqui no Brasil, então muita gente pergunta Ah, Thiago, onde que eu posso ter notícias do Magic, não sei o que... Gente, Twitter! Façam o Twitter, parem de preguiça, criem uma conta no Twitter, sigam os produtores de conteúdo, sigam a Wizards e vocês não vão perder nada, beleza? Começando pelo princípio, pelo básico. Vem aí Innistrad, Midnight Hunt e Crimson Valk, que são as próximas duas coleções. Eles não fizeram muitas... não falaram muitas novidades sobre essas duas coleções como a gente esperava. Vai ter uma live específica pra falar dessas duas coleções em breve e a gente vai fazer uma transmissão oficial com o Co-Stream também. Tudo pelo hype, meus amigos. Só que o que eu queria dizer disso aqui é que eles vão lançar em janeiro, meu Deus do céu, eu estou doido, por quê? Em janeiro do ano que vem, 2022, eles vão lançar um evento especial em loja de draft, onde eles vão pegar as duas coleções e vão trazer pra gente um material especial com artes especiais baseadas em grandes histórias de horror. Então, assim, eles não deram nenhum previewzinho pra gente, mas o que eu posso imaginar é que a gente vai ter, sei lá, cards baseados aí em... Sei lá, o Frank Stein, nas grandes histórias, tipo o Drácula, sei lá, aquele Drácula, os Dráculas mais antigos, né, os mais clássicos, algo desse estilo. Será que vem alguma coisa como Edward Cullen? Acho que não, tá, gente? Acho que não. Não sou hater de Crepúsculo, tá? Adoro Crepúsculo. É um dos meus filmes ruins favoritos. Não falo mal de Crepúsculo, mas acho que não vai ter nada de Crepúsculo. Vai ter mais pras coisas antigas, né? Sassi Pererê? Acho que não. Acho que também não vai ter Sassi Pererê, mas enfim, nada de muito novo, somente esse draft no começo do ano que eu tô hypado. Por que que eu tô hypado? Porque draft é uma das minhas formas favoritas de jogar Magic. Eu tenho uma expectativa de que no começo do ano a gente tenha essa questão da pandemia muito mais controlada do que a gente tem hoje. E aí tenhamos lojas aí fazendo esse evento e eu possa voltar finalmente a jogar Magic em loja com pessoas, com amigos, conhecendo pessoas novas, conhecendo novas lojas, enfim. Pra frente a gente esteve aqui falando sobre o Magic Arena. Isso aqui, galera, foi a grande decepção pra mim, tá? A grande decepção, não posso deixar de falar. Não houve uma grande revelação de algo especial que vai vir pro Magic Arena, não. Não falaram sobre as principais coisas que hoje eu gostaria que mudasse da Arena, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso específico mais pra frente. Não falaram sobre a moda espectador, questão de localização de moeda, enfim. Falaram que vai ter o Jumpstart que vai sair logo em breve, a gente já sabia. Falaram que vai ter uma rotação, a gente vai ganhar um ovinho pra, né, ganhar presentinhos especiais. Isso aí também todo mundo já sabia, não é nenhuma coisa absurdamente nova. Falaram do Browd sem cartas que vai estar direto lá. Sai também não é nenhuma fucking novidade. Então, pra mim, o ponto baixo da apresentação, onde eu esperava coisas especiais, não foi apresentado. Continuo na expectativa de que eles venham trazer coisas novas pro ano que vem, eles só não apresentaram agora pra gente. Mas de toda apresentação pra mim, esse foi o ponto baixo. A parte que eles falaram do Magic Arena foi horrível, horrível, na minha opinião. E aí, vamos falar sobre coisas muito especiais. Commander Legends, baseado em Baldur's Gate, baseado em Dungeons & Dragons. Eles já haviam falado que eles iam fazer, iam retornar com Commander Legends em 2022. Só que eu esperava um Commander Legends 2, alguma coisa ali, né, no estilo do Commander Legends 1. Não, eles vão vestir a coleção com a roupagem, com o conceito de Dungeons & Dragons. Algo que eu acho muito importante. Vou explicar pra vocês. Na minha opinião, essa coleção de Dungeons & Dragons foi uma coleção muito legal. Foi uma coleção muito positiva pro Magic como um todo. E eu acho que ter essa coleção stand-alone, solta, no mundo do Magic ali, eu acho que seria algo muito ruim. E a gente só ter, por exemplo, eu garantir dois Commanders de Dungeons & Dragons. E um deles, ele é basicamente o WESP, baseado todo em mecânicas dessa coleção específica. Então, a gente ter uma coleção ano que vem que vai revisitar Dungeons & Dragons com outras características e podendo trazer tanto novas mecânicas como mecânicas específicas de Dungeons & Dragons, pra mim é muito importante. Eu, particularmente, acho muito importante. Jumpstart 2022. Vão trazer novamente Jumpstart com novas pacotes. Aqueles boosters de 20 cartas que eles vêm com tema. Você pega dois, abre mistura e joga uma partida. Lembrando que Jumpstart foi lançado em 2020, numa época onde começou a pandemia. Foi um lançamento complicado porque, provavelmente, a maioria dos jogadores não teve a experiência de jogar o Jumpstart em loja por causa da pandemia. Eu, particularmente, acho essa ideia do Jumpstart muito boa. E eu tô curioso pra, obviamente, jogar Jumpstart nas lojas. E a gente vai ter algumas novidades... Novidades não, mas vai ter alguns retornos aí, como, por exemplo, Eudrazes. Teremos Eudrazes voltando aí pro Magic em Jumpstart. Provavelmente, alguns reprints muito legais. Por próximo, né? Double Masters 2022. É aquele material, aquele produto que traz um monte de reprint caro, importante, legal. É, trazendo duas cartas raras ou míticas e duas foios no Boosters. Pra mim, é uma coleção pra farmar dinheiro em todos os aspectos. Não tô dizendo que é ruim, tá? Eu tô dizendo que é uma coleção que vai trazer muitos reprints, o que é bom pra, sei lá... Um cara que joga Modern, Legacy, Pioneer, Commander. É bom pra todo mundo. Vai trazer aquelas cartas Staple de vários formatos. Traz algumas com uma roupagem nova, numa nova arte, foio, etc e tal. Mas, normalmente, é um produto muito caro, muito caro. Que vai atingir aí só aquele público mais classe B, classe A do Magic. E a gente sabe que é galera da classe C, classe D pra baixo. A gente vai só ver ali um reprint ou outro se interessar pra gente esperar que a baixo preço a gente compre. E, por último, aqui, Infinity. Infinity, gente, vai trazer mais um one set. E aí, pelo que o Mark Rosewater, lá, o designer-chefe da Wizards, falou, é um set que vai ser um set espacial. Ele é tipo um carnaval, uma feira, algo de, tipo assim, comemoração, festividade, coisa louca. Dá pra perceber aqui que a gente tem o Ajani aqui. Eu não sei se é o Ajani ou se é uma fantasia de Ajani. Aqui atrás dá pra ver que tem um doidão fantasiado de Nicobolas, tá vendo? Tem o dinossauro aqui de... Dinossauro segurando a lança da Avacin. Então, não dá pra esperar menos do que uma loucura muito doida nessa coleção. Já tô muito hypado pra ela. Não vou mentir. Já tô hypado. Principalmente porque ele falou que teremos terrenos especialíssimos e shocklands. Então, o hype é real. Essas coleções sempre trazem coisas legais. Lembrando que são coleções unsets, elas são coleções borda-prata, que não são válidas em formatos oficiais, competitivos, né? Ah, Thiago, posso botar no Commander? Cara, Commander, você pode botar o que você quiser desde que seus amigos aceitem, né? Então, se seus amigos aceitarem, você pode botar no comando. Se não, aí você procura novos amigos. Passando pra frente, isso aqui é uma parte importantíssima, que isso vai gerar uma discussão. E, meus amigos, se preparem pra discutir comigo, porque eu estou com o sangue nos olhos. É agora, chat? É hora de vocês brilharem, tá bom? Hora de vocês brilharem. Vamos ter ano que vem. O Universe Beyond, só pra quem não sabe, é uma coisa que a Wizard está fazendo desde o ano passado, retrasado, que ela traz parcerias com outras marcas, outros universos. A gente já teve aí The Walking Dead, Secret Lair, enfim, tivemos alguma outra coisa além disso? Acho que sim, mas eu esqueci, enfim. Eu sei que ano que vem eles vão trazer Warhammer 40.000, Commander, são quatro Commanders baseados em Warhammer. Eu nunca joguei Warhammer, eu não conheço o mundo do Warhammer, então eu não estou hypado pra essa coleção. Não, pra mim é apenas mais uma coleção, mas o Commander me interessa, então o que vier de bom nesse Commander eu vou estar interessado. Eles vão trazer Senhor dos Fucking Anéis, The Lord of the Fucking Rings. Amigos, Senhor dos Anéis é simplesmente uma das histórias de fantasias mais importantes da minha vida. É absurdamente algo que eu sou apaixonado que, sabe? É... Cara, eu amo Senhor dos Anéis. A gente vai ter uma coleção completa. Não vai ser uma coleção de T2, mas vai ser uma coleção completa de Booster Box, que vai trazer Commander e vai entrar no Arena também. Então provavelmente vai ser uma coleção que vai ser válida no histórico, no Brawl e afins. Então, eu estou absurdamente hypado. De tudo que foi dito, pra mim, o meu maior hype é essa coleção Senhor dos Anéis. É a minha, sei lá, uma das propriedades intelectuais que eu mais amo, se não for a minha favorita. É algo que, cara, é... Mano, a Wizards, cara, ela tá, tipo, realizando um sonho pra mim, sabe? É a unir as duas coisas que eu mais amo no meu mundo nerd, que é o Magic e Senhor dos Anéis. Então, tipo, cara, não tem como, sabe? Eu vou tentar juntar tudo que eu puder pra ter todos os produtos disso que eu puder, porque é pra mim algo surreal, surreal, surreal. Magic e Senhor dos Anéis. Vai ter Secret Lair também. Vai ter coleção completa, Commander, Arena e Secret Lair. Então você já viu, né? Se você ama Senhor dos Anéis também, se prepara pra vender um rim. Tamo junto. Se alguém quiser comprar um rim, liga pra mim. E aí, vem duas coisas. Street Fighter, eu acho que muita gente vai gostar, porque Street Fighter é tanto como jogo quanto anime é algo que se relaciona muito bem com a galera mais antiga, com a galera que tem 20 e tantos, 30 e tantos anos. Porque Street Fighter não é um jogo novo, é um jogo bem antigo. É um jogo que muita gente jogou na infância. E provavelmente os fãs de MTG, provavelmente já tiveram alguma relação com Street Fighter. Só que a grande questão, eles vão trazer uma parceria com Fortnite. E aí, amigo Boomer, eu tenho pena de você. Você agora, nesse momento, deve estar tendo um ataque cardíaco, um xilique de perereca. Você deve estar querendo arrancar os cabelos da pélvis com a boca. E eu queria dizer pra você, calma. Calma, Boomer. Calma. Entendam, gente. Magic ano que vem vai fazer 30 anos. 30 anos. Magic The Gathering vai fazer 30 anos. Magic The Gathering deve ser uma das franquias de mais sucesso, assim, dentro dos jogos. E mais longeva. Pelo menos que eu conheço. Cara, um card game físico de 30 fucking anos. Que cada ano ele ganha mais dinheiro e cresce mais. Mas, amigos, não sei qual o outro, né, sei lá, outro jogo que tem há tanto tempo, assim, são poucos. Isso vocês concordam comigo? São poucos. O que a gente precisa entender é o seguinte. Você, que começou a jogar Magic em 1984, você não é dono do jogo. Você não tem mais propriedade pra falar sobre o jogo, pra jogar o jogo, pra amar o jogo, do que alguém que começou a jogar o jogo ano passado. Cada pessoinha tem uma experiência e uma vivência diferente com os jogos. Tem gente que ama o Arena e acha o Arena perfeito. Tem gente que odeia o Arena e acha o Arena cheio de falhas. Tem gente que ama Commander. Tem gente que acha Commander um saco. Tem gente que ama competitivo. Tem gente que acha competitivo um saco. Por isso que o Magic é um jogo tão, tão foda. Porque ele se conecta com cada pessoa de uma forma diferente. E cada pessoa consegue encontrar dentro da comunidade um grupo que vai acolher ela da forma com que ela gosta de jogar o jogo. Vocês conseguem compreender isso, né? Vocês conseguem compreender isso, né? E aí quando você fala pra mim, Ai, Thiago, mas eu não gosto de Fortnite. Porra, legal. Eu não gosto de Warhammer. Eu não gosto de Warhammer. Eu tô aqui, puto, arrancando os cabelos porque o Magic vai fazer parceria com Warhammer. Sei lá, o João das Catracas odeia Dungeon Dragon. Sei lá, porque ele odiaria-se. Não sei. O Dungeon das Catracas... O João das Catracas tá lá quebrando bares, quebrando a Wizards lá, atacando fogo na Wizards. Porque eles fizeram parceria com Dungeon Dragons? Não! 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 Amigo, Fortnite é hoje um dos jogos de maior audiência do mundo. De maior audiência do mundo. E o que que essa parceria pode trazer? Pode trazer novos jogadores. E se você acha que trazer novos jogadores pro jogo é algo ruim, você só não gosta do jogo. Você gosta que o jogo seja seu. Você não se importa que o jogo cresça, que o jogo, né, continue vivo. Você se importa com o que você quer. E, cara, sinto muito. Mas, na minha opinião, não é isso que a comunidade de Magic precisa. Pessoas egoístas. Na minha opinião, não é isso que a comunidade de Magic precisa. Se você pensa desse jeito, cara, beleza. Continua jogando o seu Magic. Continua jogando o Magic na mesa da cozinha com seus amigos e tal. Mas, cara, deixa a comunidade, sabe? Tipo, não interaja. Viva o seu jeito, o jogo. Seja feliz. E deixa quem quer que a comunidade cresça, quem quer que o jogo cresça, sabe? Quem sonha em viver disso um dia, produzindo conteúdo, trabalhando com o Magic, que faça o seu trabalho. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, se você vai dar hate na Wizards por causa da parceria com o Fortnite, ou se você vai ficar dando xiliquinho porque a Wizards tá fazendo parceria com o jogo de criança, adolescente, amigo, o problema é seu, tá ligado? A Wizards vai ganhar muito dinheiro com isso. Quem gosta de Fortnite Magic vai ficar muito feliz com isso. E é bem possível que com essa parceria alguns jogadores de Magic conheçam o Fortnite, alguns jogadores que nunca ouviram falar de Fortnite conheçam o Fortnite e comecem a jogar. E alguns jogadores de Fortnite que nunca ouviram falar sobre Magic comecem a jogar Magic. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Vocês estão em 2021. A gente tá falando de uma ação que vai vir pra 2022. Amigo, você não tá mais em 1980. Sinto muito. Sinto muito. Você não está mais em 1980. Você está em 2022. Então, ou você se coloca no seu lugar e entende o mundo que você tá vivendo hoje, ou você vive na sua bolha com seus amigos e deixa a galera ser feliz. Beleza? É só isso. Essa é a minha visão sobre a parceria com o Fortnite. Só isso que eu tenho a dizer. É maravilhosa. Se fizesse parceria com o Free Fire, ia ser maravilhoso. Se fizesse parceria com qualquer outro jogo de criança que tem muita audiência. Amigo, maravilhoso. Sabe o que é horrível pra Wizards? É ficar conhecido só entre os fãs antigos, não ter um projeto de esportes pra crescer, não ter um projeto de alcance digital. Isso que é horrível. Isso que é horrível. É o Magic ficar pequenininho. Ficar dentro da sua bolinha. Pros mesmos jogadores sempre. Isso que é horrível. Você expandir a marca, expandir o jogo, criar novas formas de interação com o jogo, isso é maravilhoso. Beleza? Só isso. O que eu tenho a dizer. Falando em 2022, meus amigos, chegou a hora de falar de Kamigawa Dinastia Neon. Neon, meus amigos, meus... Assim, desculpa, mas se essa coleção não agradar a todo mundo, eu não sei, cara. Eu não sei o que vai agradar. Não tem como, gente. Desculpa. Desculpa. Moleque, isso aqui... Olha esse guaxinim robótico no ombro do personagem. Amigo, é ninja, é neon, é cyberbank, é tron. É Kamigawa! Uma das melhores coleções de todos os tempos. Uma das coleções mais underrated. Mais subestimadas. Mais, cara, mal avaliadas de todos os tempos. Kamigawa vai voltar. E eu estou, cara, animadíssimo. Eu estou hypado. Hypadíssimo, tá ligado? Pra essa coleção. Ninjas estarão de volta. Devemos ter artefatos muito legais. Provavelmente equipamentos, cara. Uma coleção visualmente linda. Cara, imagina o que o Wizard vai trazer de material especial. Collector booster pra essa coleção. Imaginem. Só imaginem. Tá ligado? Mano. Ah, velho. Eu não sei o que falar. Sério. Kamigawa Neon Dynasty vai ser a primeira coleção de Magic do T2 do ano que vem. Vai vir em janeiro. E eu estou muito hypado. Espero que vocês estejam tão hypados quanto eu. Tá? É isso. Depois nós teremos algo engraçadíssimo. Ó. Ruas de Nova Capena. Uma cidade construída por anjos e agora é governada por cinco famílias criminosas que lutam pelo controle. São cinco famílias de três cores. E nessas famílias tem demônios. Demons. Eu não sei o que esperar dessa coleção. É uma... É uma... É um plano novo. Ou aparentemente um plano novo. É... Mas tem um quê de noir, né? De um troço, cara... Interessante ali, né? Eu estou animado pra essa coleção. Não sei o que esperar dela. A gente vai precisar, obviamente, de mais informações. Mas, cara... Eu adorei o aspecto da coleção, tá ligado? Isso aqui é a segunda coleção do ano. E aí, guys? Terceira coleção do ano. Ano que vem, o Magic completa... Não, pera. Em 2023. É, em 2023 o Magic completa 30 anos. E pra celebrar, eles vão voltar à Dominária. E a gente vai ter Dominária United. Eu quero muito saber qual que é o plot dessa história. Aparentemente nós temos aqui humanos se unindo com elfos. Provavelmente vai ter algum plot de guerra, de uma ameaça maior. Será que é alguma ameaça firexiana? Alguma coisa assim? Não sei, né? Mas talvez alguma coisa estilo o bichão lá, o verde, já foi... Apareceu o Count Reine. Vai que algum aparece aqui em Dominária e aí o plano tem que se unir pra lutar contra. Não sei. Dominária é um dos meus planos favoritos, sabe? O último retorno à Dominária, eu simplesmente me apaixonei pelo plano, pela coleção. Cara, joguei muito draft, muito selado. Joguei muito torneio em loja. Ganhei o playmatch do Teferi no torneio de loja. Então, pra mim, a volta de Dominária é maravilhosa. Se você não gosta do plano ou se você nunca conheceu, espero que vocês curtam essa coleção. Inclusive, essa ilustração é um concept art da Magali Vleneve, a melhor ilustradora de Magic, desculpa. Falando em Story Championship, né? Eu não sei se vai ter aqui, se tiver eu falo, mas eu já vou dar um spoiler aqui. O Aaron Forsyth, né? Ele falou que em dezembro vai estar de volta às lojas o Story Championship. Story Championship é um torneio de loja. Você pode escolher, a loja pode escolher qual formato vai fazer. Ela normalmente vale um playmatch de campeão e ela dá promos. Todos que participarem vão ganhar um Urmicoyle Engine Foil Promo. Quer dizer, eu acho que é Foil, não tenho certeza. Porque normalmente nas últimas Story Championship que eu participei, a carta promo pra todo mundo não era Foil e a Top 8 era Foil. É o antigo Game Day, William. Antigo Game Day, exatamente. O antigo Game Day. Todo mundo que participa vai ganhar um Urmicoyle. O Top 8 vai ganhar uma Collected Company com a arte do MTG Arena. E provavelmente o campeão deve levar um playmatch de champion. Eu tô animado. Eu tô animado. Isso é legal. Só que a gente sabe como é que a gente tá ainda, né? Arborelf participação. Ah, pera. O Urmicoyle é só pro campeão. Ah, aí eu fui enganado. Pera, o Urgo tá falando que o Arborelf é por participação, o Collected compre pro Top 8 e o Urmicoyle pro campeão. Fui tapeado. Estou triste. Eu achei que todos ganhariam Urmicoyle. Seria muito bizarro se fosse isso. Tenho que concordar. Mas ainda assim estou triste. Porque seria um ótimo incentivo as pessoas voltarem a frequentar lojas. Concordam comigo? Enfim. Tô triste. Mas ainda assim acho muito foda a premiação. Mas tô triste. E aí, meus amigos? Olha isso que a Wizards anunciou. Última coleção de 2022 vai trazer a história dos irmãos que moldaram o destino do multiverso. Os irmãos... Caralho, eu pensei em falar o sobrenome deles, mas eu não sei. Ele não tem sobrenome, né? É Urza e Mishra. Ele não tem sobrenome. Irmãos Piologo. Os irmãos Piologo aprontam. Aí, ó. Universo Beyond. Irmãos Piologo. Caralho, muito bom. Cara, a gente vai ter The Brothers War no final do ano. Temos muito o que falar sobre isso, tá? Temos muito o que falar sobre isso. Por quê? Pra quem não sabe, a história de Urza e do irmão dele é a história que meio que baseou toda a história do multiverso. Foi meio que a primeira grande história de Magic. Remonta aos primórdios do Magic. E até hoje, muita gente que acompanhou, né? Que começou o Magic lá atrás, no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Tem muitas lembranças sobre partes dessa história. E nostalgia também. A grande questão é que, lá naquela época, a história do Magic, ela não era bem feita e tão, né? Quer dizer... Eu ia falar que ela não era tão bem feita quanto hoje. O problema é que eu nem sei se existe uma história de Magic sendo feita hoje. Mas, enfim, eu acho que talvez não existisse uma preocupação com uma conexão de futuro, sabe? Dessas histórias. Eu não sei, realmente. Mas a gente tinha vários livros, várias histórias, sabe? Completas. E, cara, a história da disputa dos irmãos, né? A Urza, é muito importante pro mundo do Magic. Eu acho que revisitar isso era algo que eu tinha certeza que ia acontecer um dia. E eu acho que pode ser algo que, dependendo de como a Wizards abordar, pode ser algo muito foda. Porque isso vai trazer jogadores antigos pra dentro do jogo novamente, aquela nostalgia. E vai fazer com que os jogadores novos entendam todo o passado do Magic, sabe? Cara, é uma chance da Wizards trazer em uma coleção algo que vá conectar os jogadores antigos aos jogadores novos, sabe? Lembrando que eles podem trazer, galera, cards promo, sabe? Como é que eu falo o nome? Artes alternativas que, sabe, que remontem àquela época. Cara, não sei, sabe? Eu acho que tá aqui uma oportunidade de trazer algo muito bom pro Magic. De ser uma coleção com power level muito bom pra galera jogar. E que agrade jogadores de vários formatos, sabe? Desde o Standard até o Commander, sabe? Passando por jogadores de formatos eternos. Então, assim, eu fiquei muito animado. As quatro coleções me animaram muito pro ano que vem. A Kamigawa, o Magic Noir e o Dominário United e o Brothers War. Eu tô bem animado. Principalmente pra Kamigawa no começo do ano e pra Brothers Wars no final do ano. Eu tô muito animado. Muito animado. São quatro coleções que eu acho que vão ser bem interessantes. Dessas quatro, duas eu tô muito hypado. Fora que tem a coleção lá dos Seus Anéis, né? Enfim. E aí, por último, galera, é a show. Por último. Mas não menos importante. Eles deram aí já os primeiros previews, né? Os primeiros spoilers sobre a série do Magic. A série animada. Pra quem não sabe, essa ia ser uma série que ia ter a produção dos Irmãos Russo. Que, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, deixaram o projeto há pouco tempo, né? Isso saiu em vários sites e tal. Mas o projeto continua indo a todo vapor. E ano que vem nós teremos, no final do ano, no segundo semestre, a primeira parte dessa história. Eles vão lançar uma graphic novel ou um livro. Eu não entendi ao certo. Mas eles vão lançar um produto contando o prequel, um pouco antes do que vai acontecer nessa série. Que é algo relacionado entre o Gideon e o Jace, tá? E, na série, eles provavelmente vão abordar daí pra frente. Eles disseram que vai ser uma série muito baseada nos personagens, nos relacionamentos dos personagens. E que é algo que, cara, os fãs vão ficar muito felizes. Eu espero. E já disseram que a voz do Gideon nos Estados Unidos, né? A voz americana, a voz original do Gideon, vai ser do último Superman. O antes do Henry Cavill. Aquele que toma tiro no olho e abala a massa. Eu não sei se eu fiquei muito feliz, não. Mas, enfim. Enfim. E é isso. Essa série vai sair ano que vem. Na segunda metade do ano. E, pelo que eu entendi, não sei se eu tô enganado. Mas, pelo que eu entendi, vão ser quatro temporadas. Quatro temporadas. Então, assim. Promete. Promete muito, cara. Eu, realmente, tô torcendo absurdamente pra que a série seja um sucesso. Eu quero muito que essa série atinja muito mais do que os fãs do Magic. Atinga outras pessoas que curtem esse mundo de fantasia. Que não sabem, não fazem a menor ideia do que seja Magic. Porque o meu sonho é que, cara... Esse nicho cresça, sabe? É isso. É basicamente isso. E essas foram as novidades. Eu esqueci alguma coisa, gente? Eu esqueci alguma coisa? Eu acho que eu não esqueci nada. Eu espero não estar esquecendo nada. Enfim. Isso é tudo que eu tinha pra falar sobre as novidades que vão vir aí a partir desse ano e no ano que vem. Eu vou continuar discutindo muito sobre essas coisas em live. Mas, como esse é um vídeo pro YouTube, eu vou indo pra parte final dele aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu vídeo. Se vocês não curtiram alguma coisa desse anúncio, deixe nos comentários. Se vocês curtiram muito alguma coisa, deixe também. E não esqueça. Gostaram do vídeo? Deixa aquele like. Pô, ainda não sou inscrito no canal, Thiago. Mas eu, de vez em quando, vejo um vídeo e outro seu. Pô, se inscreve. Dá aquele apoio. Dá aquela moral. Não precisa ver todos os vídeos. Mas se inscrever ajuda muito pro protótipo de conteúdo pequeno como eu. Beleza? E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Beijo no coraçãozinho de vocês. E até o próximo vídeo. Valeu!